Essa casa é de axé, de caboclo boiadeiro Deixa o caboclo trabalhar, é dono desse terreiro Essa casa é de axé, de caboclo boiadeiro Deixa o caboclo trabalhar Deixa o caboclo trabalhar, é dono desse terreiro Caboclo boiadeiro é dono desse terreiro Com fé em Deus, com fé em Nossa Senhora Com fé em Deus, com fé em Nossa Senhora Quem boiadeiro trabalha vai mudar a sua história Boiadeiro trabalha vai mudar a sua história Vamos beber mais um pouco